Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 141.224 dividido por 4, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa já deixa o seu like, para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 141.224 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. O número 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Para realizar a divisão com tranquilidade é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 4. Então vamos recordar. 0 vezes 4 é 0, porque é nenhuma vez 4. 1 vezes 4 é igual a 4, 2 vezes 4 é igual a 8, 3 vezes 4 é igual a 12, que é 4 a mais. Agora 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 4 é igual a 20, 6 vezes 4 é igual a 24. Agora 7 vezes 4 é 4 a mais, então é 28. 8 vezes 4 é igual a 32 e finalmente 9 vezes 4 é igual a 36. Ótimo, professor! Gostei de revisar a tabuada de multiplicar do 4. Vamos começar a divisão? Vamos! Olhamos para o primeiro algarismo do dividendo, este 1 aqui. Como é menor do que 4, ainda não dá. Vamos juntar aqui com mais um algarismo, forma-se o número 14. Como 14 é maior do que 4, já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 14 sem passar? Professor, 4 vezes 4 dá 16 que passa, então vou ficar com 3, professor. Isso, 3 é o primeiro algarismo do quociente. 3 vezes 4 é igual a 12, eu escrevo bem aqui abaixo do 14 e realizo uma subtração. Essa é fácil, professor. 14 menos 12 é igual a 2, até porque 12 mais 2 dá 14. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida, este 1 aqui. Forma-se o número 21 e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 21 sem passar? Professor, 5 vezes 4 dá 20, 6 vezes 4 dá 24. Sem passar? Então eu vou ficar com 5, né professor? Isso, é o próximo algarismo do quociente. 5 vezes 4 é igual a 20, eu escrevo 20 abaixo do 21 e realizo uma subtração. Mais uma subtração fácil, professor. 21 tira 20, fica apenas 1. Ótimo! Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, este 2 aqui. Forma-se qual número? Forma-se o número 12, professor. Então a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 12 sem passar? Professor, pode dar igual a 12? Pode, só não pode passar. Então vai ser o 3 de novo, né professor? Exatamente. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 4 é igual a 12, eu escrevo 12 bem aqui e realizo uma subtração que é muito fácil. 12 menos 12 é igual a 0. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Neste caso, o algarismo é o algarismo 2. Ficamos com 0, 2. Mais o 0 à esquerda, a gente pode ignorar. Então ficamos apenas com 2 mesmo. Qual o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 2 sem passar? Professor, uma vez 4 dá 4 que passa. Então o número vai ser o 0, né? Exatamente. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 4 é igual a 0. Escrevo 0 abaixo do 2 e realizo uma subtração. Essa é moleza, professor. 2 menos 0 é igual a 2. Muito bem. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. O algarismo que vem em seguida, professor, agora é um 4, né? Vai se formar qual número, então? Professor, vai se formar aqui o número 24. Então a gente faz a perguntinha, né? Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 24 sem passar? Professor, pode dar igual a 24? Pode, só não pode passar. Então o número é o 6, professor. Ótimo. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 4 é igual a 24. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 24 menos 24, 0. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. E não sobrou nada, professor. Então acabou, né? Exatamente. Foi uma divisão exata. Podemos até dizer que 141.224 dividido por 4 é igual a 35.306. Vamos anotar 141.224 dividido por 4 é igual a 35.306. Por exemplo, se você quiser dividir 141.224 reais igualmente entre 4 vencedores de um prêmio, cada vencedor receberá 35.306 reais. Nós podemos dizer que 141.224 é divisível por 4, pois o quociente é um número inteiro e o resto é zero. Professor, eu acho que entendi. Ah, se você entendeu, então deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você está aprendendo divisão e quer continuar praticando para se tornar cada vez melhor, faça essa divisão aqui, ó. 411.228 dividido em 4 partes iguais. Quanto que dá? Deixe um comentário com o quociente que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho